na linha conosco, o repórter Cícero Maia. Oi, Cícero, boa tarde. Opa, Luiz, Augusto, boa tarde, meu querido, boa tarde a toda a equipe do Jornal Seara, e aos nossos ouvintes espalhados por todo o nosso território nacional. Uma boa tarde pra todos, nós falamos aqui de Itamburil, trazendo aqui informações sobre o nosso município. Hoje nós teremos, Luiz, a inauguração da areninha aqui, que foi construída na cidade de Itamburil, a de número 8889, entregue pelo governo do estado, um trabalho realizado pelo governo do estado, com a contrapartida das prefeituras que entram com o terreno, com o local de construção. Então, a daqui de Itamburil está pronta e vai ser inaugurada hoje, a partir das 5 horas da tarde, com a presença da classe política, tanto aqui do município, como representantes do governo e alguns deputados. Se tem informação que, então, o secretário da Casa Civil, Nelson Martins, vai estar presente, é sempre ele que aparece nessas inaugurações, né? E o deputado Moisés Braz, assim também como o deputado Jeová Mota. Todos estarão por aqui a partir das 5 horas da tarde, pra, então, a entrega desse aparelho. Diga-se de passagem, um aparelho interessante, né? Que traz aí alguma possibilidade dos jovens ocuparem o seu tempo com a prática esportiva. Então, a partir das 5 horas da tarde, às 17 horas, o início previsto pra entrega da areninha aqui de Itamburil, que foi construída ali próximo ao centro administrativo aqui da cidade de Itamburil, na Vila São Pedro. Também, Luiz Augusto, tem aqui uma pequena polêmica em relação à questão da construção do lugar onde deve funcionar a base do SAMU, uma vez que as ambulâncias aí que foram destinadas aos municípios, né? Houve aí destinação pra cidade de Itamburil. E esse projeto do SAMU, um projeto que já estava tramitando lá por trabalho aí do deputado Jeová Mota, e havia aí essa questão da contrapartida, né? Do município em relação ao local onde deve funcionar, então, essa base. E a princípio, né, foi colocado, houve muita polêmica, mas foi colocado pelo próprio deputado Jeová Mota, que seria substituído ali o local da polícia rodoviária estadual por esse novo aparelho. Mas a contrapartida é do município, né? Então, o prefeito Pedro Calixto, juntamente com seus assessores, secretariado, acharam por bem e acharam melhor que o antigo prédio da Caixa Econômica Federal, aquele prédio que foi explodido, né, e continua ainda totalmente ali exposto com seus danos, será, então, reformado, e lá será o local onde vai funcionar a base do SAMU, aqui na cidade de Itamburil. Luiz, continuam aqui as polêmicas, né, as grandes polêmicas em relação ao atraso do funcionalismo público, né, no caso dos contratados, né, entrando aí definitivamente para o terceiro mês. São muitas as reclamações, muitos aqui os falatórios. O silêncio da gestão é algo que intriga e incomoda a população, porque não há nenhum posicionamento. No entanto, nos bastidores, se sabe que há uma promessa de que até o dia 10 esteja, então, sendo regularizado. Há muitas e muitas queixas e reclamações, a gente está acompanhado ao longo dessas últimas semanas, paralisação de motoristas, ameaças de alguma paralisação. A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos publicou hoje na sua página, em uma rede social, no caso, no Facebook, então, um lembrete, uma lembrança ao prefeito municipal de que, então, os servidores precisam e merecem receber, então, os seus salários. Olha, Luiz, tem aqui também, enquanto vai se formando aqui, as alianças, ou as primeiras conversas em relação às alianças para 2020, são muitas as especulações, a questão da terceira via aqui de Tamboril ganha cada vez mais evidência e corpo e é muito provável que haverá, de fato, essa terceira via. Falta só se consolidar realmente os nomes, porque são nomes que podem estar envolvidos na gestão municipal, na situação, também na primeira frente de oposição, que podem vir a se juntar e, sim, formar essa terceira via. Mas a gente tem muitas informações de que, de fato, reuniões, conversações e alianças começam a se formar no sentido de nomes para, então, formar essa terceira via. Ontem, um cidadão daqui de Tamboril, residente na localidade de Sucesso, uma figura popular e conhecida, inclusive pública, o pastor Roseno, ele participou aqui de um programa de uma das rádios locais aqui do município, fazendo algumas colocações e declarações. Ele, que foi, em dado momento, um forte apoiador da gestão, da candidatura do prefeito Pedro Calixte, agora rompido, faz algumas declarações. Agora, o que chamou a atenção, Luiz Augusto, de tudo o que foi dito, foi a lembrança de que o ouvinte, o cidadão, naquele caso, lembrou que o prefeito Pedro Calixte foi eleito com a aliança de 12 partidos e, segundo as afirmações dele, o pastor Roseno, nesse programa de rádio, ele acabou entregando a gestão para um partido apenas. E eis aí o grande problema da má gestão do prefeito, porque, então, ele teria dado aí total atenção apenas um partido e esse partido que supostamente mandaria no governo e na gestão. É fato que o partido dos trabalhadores do PT, ele tem uma grande parcela na administração municipal aqui, mas, por outro lado, tem uma parte desse partido que faz oposição ao prefeito Pedro Calixte. Então, o partido é dividido nos que apoiam e nos que fazem oposição. E a pergunta fica, a pergunta que fica é se o PT aqui em Tamboril ajuda ou atrapalha? Bom, a população é que deve dar essa resposta. Meu caro Luiz Augusto, essa é a nossa participação aqui de Tamboril. Um abraço a você, a todos os nossos ouvintes de Tamboril, para toda a região, repórter Cícero Maia. Valeu, Cícero. Obrigado aí pelas informações. No próximo...